O Portuga teve duas concepções antes de começar a filmagem. Uma concepção minha, sozinho em casa, antes de reler o livro. E eu criei uma história anterior da vida dele, antes de ele aparecer no filme. O que ele fez? De onde ele veio? Claro, veio de Portugal. Então eu fiz uma história anterior à entrada dele no filme. Quando eu cheguei aqui, a proposta da direção de arte do figurino não era outra. Era uma proposta de que ele fosse ou um cientista ou um grande interessado por plantas, por flores. E isso abriu um outro universo para mim. Eu gosto muito de ouvir o que as outras pessoas da equipe estão pensando sobre o personagem que eu vou fazer. Muitas vezes o figurino me dá aquele toque final para construir o personagem. Aqui não só o figurino, mas que no figurino há uma lupa, um pincinê que ele usa pendurado aqui. Que seria para observar plantas, insetos e tal. Não só, mas como a textura da casa, a história dele ter... Ele é português, então ele tem azulejos na cozinha. Só que não é um São José de azulejos, como diz o fado da Mária Rodrigues. São plantas. Ele tem desenhado em azulejos plantas brasileiras. Isso abriu um outro universo, para eu aumentar, modificar um pouquinho a história que eu tinha feito dele. E deu uma outra abertura. A partir do momento que ele é uma pessoa que gosta de estudar plantas e insetos. Tem um pedaço da casa dele onde tem uma coleção de insetos. Esse enfoque mudou. Quer dizer, ele torna esse cara mais intelectual do que eu havia imaginado. Mais... Como é que eu vou dizer? Intelectual. Mais culto. Um outro tipo de portuga. Um outro tipo de português. Diferente daquele português estereotipado que a gente está acostumado a ver na maioria dos filmes. O português de Butiquim, do Rio de Janeiro, é o seu exemplo mais clássico. O envolvimento dele com o Zezé é um envolvimento quase que de homem para homem. Isso foi uma coisa que ontem, numa cena, a gente caminhando, eu e o João Guilherme, veio na cabeça. Eles conseguem uma amizade que extrapola a diferença de idade. São dois seres humanos, dois homens que ficam amigos num determinado momento da vida. E isso criou uma cumplicidade entre os dois, muito legal.